Fala galera da NET, calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui galera com mais um vídeo de League of Legends no canal, e dessa vez jogando de Xin Zhao Caçador de Dragões, a skin nova do Xin Zhao, meu filho com o Xinzinho aqui ó Maestria 6, já tenho 2, 2 de Maestria 7, falta só mais 1, vamos ver se a gente pega Eu tô jogando aqui gente, com o Gui Reaper, que tá de suporte de Pantheon Lembrando os tempos do Moleque Bro E tô com, é, o, cadê ele aqui? O GUM DURI de ADC, beleza? É, a gente tá compacto, isso aqui é o normal game, é, como é que chama? Escolha alternada, tá? E a gente tá compacto, a gente vai, vai fazer o seguinte O dragão nasceu, vamos todo mundo pro dragão Ah, eu fiz um ajuste aqui no meu, no meu LOL Bom, eu cheguei no cliente, coloquei pra ele trabalhar com aquele negócio de baixa, baixa, baixa capacidade, uma coisa assim né? E também mudei aqui, tava tudo no muito alta, velho, tudo no muito alta, inclusive efeitos, efeitos aqui é tenso no muito alta né? Um golzinho aqui pra gente Entendeu? Aí mudei isso E agora aí ó, essa cintinha meu filho, essa cintinha pra gravar pra vocês, então o negócio vai detonar, vamos explodir meu filho É engraçado, o pessoal elogia esse aqui né? E a gente fala obrigado como se fosse uma coisa da gente, mas quem fez foi a Riot Quem quiser pode pegar e comprar, mas a gente fala obrigado E tá aí o Givel de Panther com as todas as dragões Pra, pra gente fazer aqui a resenha meu amigo, não vai ficar um, eita Assim, assim não é resenha, assim não é resenha não Assim é, assim é doidece Ah, vamos aqui Vamos recuperar a vida aqui no bichão aqui Uma potezinha aqui XA o cara é muito tranquilo na jungle, ele é um campeão que eu digo a vocês, pra você subir de ela ele é muito bom na jungle No top também ele é bom, eu não sei jogar muito no top né? Com ele Mas ele é muito bom, eu vejo pessoas que batonam com ele no top Então eu acredito que ele funcione muito bem É... Deixa eu fazer o red pra gente, é... Peraí, vou red Todo mundo avançar aí pra gente Fazer o drag Vamos lá Falei que dá bom? Falei que dá bom? Moleque ebrou, rapaz, moleque ebrou era o cão Vou upar aqui Vou upar aqui Vai, vai sem resenha Vamos, galera, vem, 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 vem Vamos embora Drag level 1 Só que não Já estamos level 3 430 Caçador de dragões Meu filho, ganha a ação aqui Vamos embora Drag feito E assim vai Daqui a quanto? 5, 100 minutos tem outro É, vai ser esse Esse é o momento desse vídeo, bicho Os dragões não vão ter chance nenhuma Imagina se fosse 5 caçadores de dragões Pena que só tenha 2 O ideal seria Uma veia e uma zaira no bot com caçadores de dragões Olha só No top o pantheon É, eu na jungle Quem é o outro que a gente tem caçador de dragão, velho? Aí galera, diz aí Algum que tem aqui Posso ir no mid Eu não sei agora No mid Agora me falhou a memória Agora me falhou a memória Tem um jarvan também, né? Caçador de dragões Eita, errei Eu não upei Ué, meu Deus do céu Foi mal, galera Dá atenção aqui Empolgação Estou empolgado demais Eu não vou gastar o Zumaite aqui não Porque está tranquilo Lá a gente tem o Master Yi Master Yi Ele não é tão forte Ele é o level baixo não Será que eu consigo invadir ele? Bora ver Aquilo já fez tudo Fez Morreu Ai, ai, ai Morreu Ai, ai, ai É, flechei à toa, meu amor Eu gosto de flechar à toa Eu adoro flechar à toa no normal game Adoro, é bom demais Faço como eu Tudo normal Gave flechinha à toa É, não Estou brincando, galera Nada disso aí Foi ali meia da minha Não tem o que dizer não Bacilei, pronto Vamos embora Rapaz Ai, o FPS ganhou para 30, tá vendo? Mas 30 eu jogo de boa 30 não me estressa, não 30 eu consigo fazer muitas coisas com 30 Com 30 eu faço o mundo ficar feliz Sim Bate aí, rapaz Bom, vamos base Vamos base Está com 1.500 de gold Estamos fortinho O drag vai nascer em 3 minutos O que é que eu vou fazer? Aqui Aqui E uma potezinha para a gente ostentar Porque ostentar é tudo na vida, né? Só que não Para a gente chegar mais rápido nos cantos Eu quero tentar pegar pelo menos 300 de gold Opa Olha, vou para cá Não, meu filho Por aí não Jujinho Vou tentar pegar com força Esse head dele aqui E se ele vier Como eu estou com esse smite, meu amigo Eu consigo matá-lo Só digo isso Assim será feito Ah Como é que ele me viu? Meu rei ordeiro Não vai fazer não Não vai fazer não Não vai fazer não Só chora Morreu Morreu Leva a torre aí Vamos lá Aqui é furo full tryhard, meu amigo Nível 6 Ó Faltar um minuto para o drag Um minuto para o drag Um minuto para o drag A gente vai fazer o que? Vamos fazer aronguejo E do aronguejo a gente vai Para a base Para ir para o drag Não, só que não Pronto Eu gosto de flechar Meu negócio é flechar, meu amigo Eu flecho tudo Vamos lá Ei, tem que mostrar Depois eu mostro o recado Para vocês Fora do brush Tá Agora, meu amigo Agora o negócio fica bom Tô ouvindo Tô ouvindo Velho, vai dar surrenda 010 está do texto demais Vai dar surrenda Vamos ver quantos drag A gente vai até os 20 Vamos ver O drag nasceu Não tem nem chance Se ele nascer Já vai morrer Nasceu Já vai morrer Amigo é assim Toma essa poçãozinha aqui Calma, qual é o dano 15 e 10 Ela vai tentar jogar leona aqui dentro Segundo drag feito Vamos embora Em 5 minutos temos mais Ae, aqui é Shinzau e Panther O castelo do dragão Nasceu, morreu Tá bom Ela não quer, eu quero Quer não, tá bom Então eu quero Não quer, eu quero Meu filho Eu gosto de dragão Eita resenha Aí é os 15 Mais ou menos A gente já tem outro Pra fazer XA você tem que aprender A usar o Q O Q Você deve usar ele Depois do W do E Porque cada hit Que ele acerta com o Q Ele diminui um segundo O cooldown das outras habilidades Tá ligado Então tem que ter essa atenção Eu tô com medo desse tempo Pra ser sério É você Sabia Vamos lá Agora junta todo mundo Aqui Ah, não matou Pronto Agora matou É o Zemerson Que chama ela de Bilal Porra velho Que vacilo Que vacilo O espírito do guerreiro Nunca será quebrado Eita resenha Que vacilo Eita resenha Ah, tá vendo Tá vendo Tá vendo Eu vou ter o smite Na hora Tá ligado Cai mais Fim do meu Pra ganhar vida Deixa ela pegar Aí Olha o recall Olha Nossa Betas A lança Lá na cabeça Do draginho Draginho Chora Bom Por conta desse Timon E do Ryze Não Por conta de ninguém Meu negócio aqui É ser bruto E agora Vamos pra esse aqui Vamos embora Esse jogo Tá danado Tá muito difícil Eles voltarem pro jogo Tá muito na frente A gente Estamos todos Mandando muito bem A botlane do amor Aqui tá fogo Olha só Que coisa linda 502304 Menino Eu disse que Ponto tá bom Moleque bro É um cara Que era inscrito No meu canal Ele sumiu Ele até me deu Foi um dos primeiros Caras a me dar Skin presente Ele me deu A Renekton Galactico Obrigadão moleque Esqueço não Esqueço não A galera aqui Sempre teve junto Todas as minhas lives Nas loladas dominicais Que era uma live Que eu fazia sempre Os domingos Às 7 da noite A gente ficava jogando Até as 10 10 e meia Lol com a galera Com os amigos Que tem os amigos Era o Ju Era a Ju O Zoa O Domo O Vitão Entendeu A gente jogava junto Sempre, sempre, sempre De vez em quando Tinha convidado especial O Boi já participou E tinha outros Que participavam também De vez em quando Tava com a gente Então tipo O moleque tava sempre presente Sempre, sempre, sempre Todo domingo Bom, falta 1 minuto 54 Não tá hora de fazer Aranguijo não Tá na hora da gente Farmar Ficar mais forte Pra poder conseguir Fazer mais coisas Tá ligado Coitado desse master aí Velho Ah, matou Pronto Bora, bora, bora Dá pra levar Tranquilo Key stop Velho Key stop Drag, vai nascer Vai dar lançado na cabeça dele Dá, 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 dá Lançado agora aí Puf Matou Meu filho Boa demais Vamos embora A gente já fecha aqui Já pega mais duas dessa E já vamos embora Olha aí Olha aí Olha aí Aos 15 minutos Vamos fazer o terceiro drag Esse aqui eu nem vi Acho que é do vento É do vento Das nuvens Drag voador Ah, 22 segundos Dá pra fazer aqui Vamos lá Pantheon Dancinha Pantheon E xar o caçador do dragão A gente tá aqui Vamos embora, galera Uh Vai Vamos matar mais um 600 Feito Eita Eita Olha os coming back Olha os coming back Dos caras agora Vixe Marinha do céu Vamos embora A galera tava reclamando Assim Que eu tava tossindo Gente Eu tô tossindo Porque eu tô um pouco Adoentado há um tempo aí Entendeu É a questão respiratória Mas eu digo assim Porque eu quero não Assim que melhorar Claro que eu não vou tossir mais Então dá um descontinho aí Por favor Vamos lá A gente tem que manter o estompe Como é que tá Master 60 Eu tô com 65 Olha Ele tá falando direitinho Aqui eu errei Porque eu usei O meu E Depois De usar o Como é que chama O Q Entendeu Então eu não consegui a redução De cooldown Que eu consigo Quando o Q Dá os seus hits Tá XA o approach dele Na verdade é WQ E quando o cara Fuge você usa o E Tá Se você tiver O cara tiver sem flash Sem nada Você pode usar o E WQ Tá Mas se não Você tem que guardar Tem que se ligar Pra guardar seu E Não pra chegar junto Como você tem a bota de mobilidade Você chega junto com ela É Aí você tem que guardar O E Pra o cara fugir O cara flechou Você é Paul Bom Vamos lá Tirei Porque senão ali Eu podia me lascar Olha como eu tô me dando Viu Recuperar a vida aqui Recuperar a vida aqui Vamos levar esse Nib É Não vai dar não Eu quero mudar o Surrender Vamos tentar levantar o Surrender Então Porque Não tem como Não vai dar Aí lá Vê como tem o Eu fiquei preso Fiquei preso Me ajuda Mamãe Quero morrer não Mamãe Estou 202 Fica aqui Que não tem cogumelos Vamos base A gente já volta Vou tentar levar Vamos levar Não é Vamos logo Vamos levar Vamos levar É Vai dar não Não vamos conseguir não Vamos conseguir não 20 segundos no Surrender Um barão Vou fechar isso aqui E a gente vai barão Opa não meu filho Um demaciano Um demaciano Jamais recunda Barão Olha não deram o Surrender não Não deram o Surrender não Não deram o Surrender não Meu rei ordena Vai sair um pouquinho Opa Feito E eu vou fazer Dança da Cadê Dança da Morte Tá não é Tá não Dança da Morte É velho Vou esperar Pra pegar mais uma espada Landa Próximo drag Em um minuto Próximo drag Em um minuto De que é ele É do oceano É do oceano Já temos Dois Vamos embora Pegar esse head E aí a gente Vem pro drag O objetivo É fazer todos os drags Possíveis e mais naves Viram É W Aqui o W é esse aqui Espera ele chegar no finalzinho Ticou Eita Botei o K Botei o K Nem deu Vem pra cá logo Nove segundos Se eu consigo fazer esse drag Seria o nosso quarto drag Velho Daria pra fazer cinco Daria pra fazer seis drags Velho Bora 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 Consegui 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 Eu não vou sair na foto não É esse aí galera Foi um jogo legal Divertido Eu espero que vocês tenham curtido Aqui é um jogo normal game Nosso objetivo foi se divertir realmente em conjunto com a galera A gente veio pra isso E conseguimos Foi divertido Foi legal Matamos todo mundo E matamos os dragões Quatro dragões em vinte minutos Certo Isso foi muito bom É verdade Então galera Espero que vocês tenham curtido O objetivo desse vídeo Foi mostrar pra vocês a skin do Shinzal Caça do Dragão em jogo Tá certo E se divertindo aí com o Guiripe Com o Guonduri Nessa partida fantástica que a gente jogou Tá bom Então obrigado a todos vocês Um abração E aquele Fui